E nessa semana fomos surpreendidos que os aposentados não receberiam seus salários. Convocamos todas as categorias para estar aqui no ato, fazendo barulho aqui na Secretaria da Fazenda para apoiar os nossos aposentados, os aposentados do Estado. Porque o governo tem feito que os aposentados é uma comadinha. Nesse momento aqui, estamos aqui dentro ocupando a Secretaria de Fazenda. É um crime que está acontecendo com os aposentados no Estado do Rio de Janeiro. O governo Pesão Dornelles não pagou o salário dos aposentados. Os aposentados que recebem acima de R$ 2 mil só vão receber em maio o salário de março. E nós estamos ocupando a Secretaria de Fazenda nesse momento. Então a ideia dessa ocupação é forçar o secretário de Fazenda, Júlio Bueno, a negociar e forçar o governo a dar uma resposta positiva que tem um salário que os nossos aposentados recebam o salário esse mês. A polícia aqui na porta só permitiu passar até agora alimento e água, mas não está deixando ninguém entrar, nem o advogado da Comissão de Direitos Humanos. A gente está aqui para tentar ajudar a abrir um canal de negociação. E a polícia militar, através da tropa de choque, está agindo de forma absolutamente ilegal, impedindo a nossa entrada, inclusive para ver as condições com que estão os manifestantes lá dentro. A atitude da PM, da polícia, de impedir a entrada dos deputados, constitui, sem dúvida alguma, um ataque à liberdade e aos direitos democráticos, e uma ofensa à Constituição. A gente está vendo que o governo não paga os salários, a situação social se agrava, vem uma manifestação legítima. Afinal de contas, as pessoas estão sem ter como pagar as suas contas. E a resposta do governo é a feria prerrogativa de parlamentares que no exercício constitucional legitimado pela eleição, pelo voto do povo, ficaram impedidos de entrar num prédio público para verificar a situação de pessoas idosas que estavam participando de uma manifestação política. Isso é muito grave. Porque os parlamentares têm prerrogativa de entrar livremente, sobretudo numa manifestação pacífica, livre, dos profissionais de educação, dos servidores públicos em geral, contra a atitude do governo de determinar o não pagamento dos aposentados do Estado do Rio de Janeiro.